Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapantes aqui na área, mas não chegando, vou trazer mais um videozão e o vídeo de Free Fire aqui no canal secundário, né? O canal principal, galera, eu tô diminuindo a frequência de vídeos de game, tô trazendo mais aqui no canal secundário, então se tu tá aqui no canal secundário, se inscreve lá no canal principal, que é o Marcelo Tech, tá o link tá aí na descrição, trazendo dicas de informática, de celulares, Android, PC, de dicas no geral do mundo tech, belezinha? Então vai lá, passa lá, se inscreve lá. Galerinha, chegou aqui, eu tô gravando esse vídeo agora, dia 29 de abril, às 6 horas da manhã e atualizou o Free Fire e tem novidade chegando aqui na área, mano, tem muita coisa bacana chegando aqui e pra isso, galera, eu vou fechar aqui e vou entrar novamente pra mostrar pra vocês aqui as novidades que chegaram aqui no mundo do Free Fire. Tô gravando aqui no meu emulador, tô usando o Blue Tech 5, né? Muita gente às vezes tem dúvida qual emulador que eu uso, eu uso o Blue Tech 5 mesmo, tá? Na última versão, a versão mais atual que tiver lá no site da Blue Tech é a que eu uso. Tentei usar aí umas versões, mas não deu muito bom. Mas vamos lá, galera, vamos falar aqui do que que chegou, né? Chegou aí um novo evento de bússola de prêmios, que na minha opinião esse evento é meio roubado mesmo, tá? Porque é muito difícil você conseguir pegar as coisas, né? Vamos entrar aqui e chegou também um novo modo zumbi pra você tá pegando aí cartões, tickets, né? De graça, apenas jogando, né? Mas só que tem um porém, cara, não sei se vai aparecer agora, mas eu tô desde as 4 horas da manhã aqui atualizando, atualizando, saindo, entrando e não tá aparecendo o modo. Então pode ser que apareça aí mais no decorrer do dia aí, né? Parte da manhã, lá pelas 9, 10 horas da manhã que deu pra aparecer, tá? Mas vamos falar aqui do evento bússola de prêmios que chegou agora, que vai do dia 29 até o dia 6 de maio, né, mano? 29 de abril agora, de hoje, né? Até o dia 6 de maio, pra você tá tentando pegar aqui os itens do bússola de prêmios, que inclui essa parede de gel ali especial que chegou, né? Com efeito e tudo mais, o efeito de fogo. Esse é o grande prêmio, tá aqui, tá? Além deles, ainda temos aqui nesse conjunto jogos de verão, temos aqui o conjunto semblante, semblante flamejante, tá? Tem muita coisa bacana aqui, além de 100 diamantes e 1000 diamantes que você pode tá pegando. No último, a última vez que esse evento veio, cara, eu consegui pegar 1000 diamantes, tá? Vamos ver se dessa vez, mas eu acho que não, porque eu só tô com 132 dimas. E como eu sempre digo, tenta girar esses eventos logo no início, quando ele chega, tá? Eu vou tentar logo aqui, logo de 10, tá? De 10, que eu tenho 132, vamos ver se vai dar alguma coisa aqui. Eu acho que não vai dar nada, não, mas não custa tentar. Vai que cai os 1000 diamantes aí, né, mano? Vamos lá, ó, já deu ali uma caixinha ali de não sei o que, deu outra caixinha ali. Vamos ver, me interessa ou o gelo, né, ou os 1000 diamantes, né? Mas se vier 100 diamantes também tá bom, né? Vamos lá, ficou a 6, opa, outra caixinha daquela ali, 7, 8 agora, vamos ver, né? Nem passa perto, mano, agora passou perto lá. 9 e a última, né? 10, não, essa que é a última agora. Então não veio os diamantes, mano, só veio só a caixa do coelho azul, pacote de pet yeti, resumindo, não ganhei nada, mano. Tem muita coisa que eu já tinha, sobrou só 7 dimas, não dá pra pegar. Ah, aliás, eu peguei essa prancha, né, que eu ainda não tinha, prancha é do Coringa. Não, já tinha também. Vamos ver aqui. Além desses eventos aqui, mano, chegou mais coisas aqui. Chegou a Ópera de Pequim, que chegou ontem, ontem, foi ontem que chegou, né? Que é uma incubadora, eu até ia gravar, gravei, mas não postei. Tá falando sobre ela. E aqui, ó, que é o modo novo, o modo invasão zumbi. Não é novo, é jogue o modo invasão zumbi. Não é novo, esse modo já tava, né? Não sei se vocês lembram, já tinha chegado já várias vezes, já veio. Mas agora ele tá aqui novamente chegando, né? Aí tem aqui o Contos de Free Fire, que entrou no dia 23 de abril. A gente tá em abril, não vai chegar, né? Dia 23 de abril, a gente tá em maio. Maio, abril, é. Vai chegar ainda a Contos do Free Fire. Além disso aqui, esse modo vai até o dia 3 de maio, tá? Mas só que, ó, quando você entra aqui, tem uns aqui a premiação que a gente pode ganhar nesse modo. Jogando 3 vezes, você já pega já o tiquete de amante, o ouro e cartão de token de recompensa. É pouco, é, mas pô, mano, é um modozinho simples de jogar, né? Beleza, você precisa jogar só 3 vezes, você não precisa ganhar 3 vezes. Então nesse ponto tá bom, você vai ganhar um tiquete de amante de graça. Mas só que não tá tendo esse modo, mano, tá? Contos do Free Fire, aqui é a primeira batalha, né? Você vai tá jogando aí, logando, jogando. Esse aqui tá interessante, porque você sobrevivendo por 100 minutos, ou seja, uma hora e... Uma hora e quase uma hora e meia você jogando, você vai tá ganhando... Uma hora e meia não, mano, 100... É uma hora e sessenta, né? É, uma hora e pouca... Uma hora e quarenta minutos você jogando, você vai pegar essa panela aqui, ó. E essa panela, esse aqui da panela aqui tá bonito, hein, cara? Olha lá, ó. Tá bonitona, ela deu um destaque legal. Além dela, você vai tá pegando aí os tiquetes, né? Só que são tiquetes temporários, que você tem que usar até o dia 30 de junho, mas... Normalmente quando a gente pega, a gente já usa, né? Que é um tiquete da incubadora, arma royale, diamante royale e ouro royale, beleza? Vamos ver o que mais tem, então. Isso aqui, só que aí tem aquele negócio. E aí também na Booyah, tá tendo esta promoção, né? Que assistindo quarenta minutos, você pode ganhar uma dessas premiações. Além, é claro, daqueles tiquetezinhos lá da Booyah aqui, hein? Meu Deus do céu, que tiquete. Mano, eu tô cheio daquelas porcaria lá, que não serve pra nada, né? Mas tá aí, né? Não custa nada você ir lá assistir quarenta minutos de qualquer um. Não deixa rolando aí no celular, enquanto você vai tomar banho, enquanto você vai fazer suas tarefas da escola. Você deixa rodando aí quarenta minutos e pode... Vai que você ganha a camisa, né? Ou vai que você ganha aquela skin feminina. Não custa, né, mano? Vamos lá. Como eu disse, o modo não tava aparecendo. Vamos ver se já vai aparecer agora. Porque o modo zumbi não tava aparecendo. Ainda não tá aparecendo ainda, ó. Tem Corrida dos Pets, Battle Royale, Battle Royale, Contra Squad, Battle Royale, Redenção, Contra Squad, Contra Squad, Contra Squad, Gladiadores, Contra Squad, Modo Criativo, Gladiadores, Battle Royale, Bermuda, CS Ranqueado e Ranqueada Normal, mano. Não tem ainda o novo modo, cara. Então tem que aguardar aí durante o dia pra ver se vai chegar. Beleza? Então é isso, galerinha. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando mais uma vez, passa no meu canal principal, onde eu tô trazendo vídeos de tecnologia e vlogs lá. Tá bem bacana. Vou focar isso lá. Talvez você esteja inscrito aqui nesse canal por conta do primário lá. Então divulga esse canal aqui. Compartilha esse vídeo com a galera aí só pra tá trazendo a moçada pra cá também. Pra gente bater os mil inscritos aí antes de junho, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Eu sou o Mapão. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó, fui! Valeu!